E olha, o parque de diversões já é uma tradição e também uma das principais atrações da Expo Arassatuba. Esse ano, em que a festa completa 60 anos, claro, não poderia ser diferente. Quem tá por lá louca pra brincar lá nas atrações é a Priscila Andrade. Já tá tudo pronto por aí? Já tá aprontando, hein, Priscila? Boa tarde. Achei um brinquedo vazio, já tô sentando pra experimentar. Ei, deixa eu falar, tinha gente ali trabalhando, viu, Casa Grande? Mas aqui, onde eu estou no parque de diversões, eu vou lhe falar uma coisa. Sextagésima edição, pensa. Pra quem é pecuarista, Casa Grande tem aquela opção de abrir a porteira pra novos negócios, não é verdade? É verdade. Mas pra quem não cria nada e quem só tem fazenda de preguiça, faz o quê? Se diverte! A gente tá aqui no Parque de Diversões e esse ano tá cheio de atração porque tem brinquedo pra todas as idades. E o Amaury Júnior, que é o arquiteto oficial da Expo Arassatuba e da BQM, já conhece todos os brinquedos de coçateada, é isso? É isso. Nossa, você é ótima, Priscila. Acho o bico. Mas é isso mesmo, todos os brinquedos, já fui em todos. Muito bacana e vai ter muita opção pra essa sexta-feira. Agora, pra aproveitar tudo isso aqui, tem que adquirir o ingresso quanto antes. É, galera, já tá vendendo, vendendo no site, vendendo na bilheteria das 10 às 10 os pontos. Aqui no Recinto e no Shopping Praça... No Praça Nova. Isso, no Praça Nova. E aqui dentro também vai ter ponto, você adquire o seu ingresso, você consegue entrar. E aqui dentro vai ter pontos de bilheteria pra você comprar o ingresso do parque. E se você divertir à vontade? Dá pra adquirir também pelo site, pelo aloingressos.com.br? Ah, isso é uma opção muito boa. Também pelo Facebook da Expo, tem o link direto, você vai direto pro site, você compra, faz o que você quiser. Não deixa pra última hora. Agora, é verdade que, por exemplo, o povo que gosta mais de parque de diversão, escolhe mais os brinquedos radicais ou os mais tranquilos? Ó, a minha turma escolhe o mais radical. Mas a família, como tem muita criança, prefere os mais de boa. Eu gosto mais do radical, por exemplo, esse que você vai mostrar agora, o freestyle, o kamikaze. Nossa, eu sou apaixonada. Só não vou muito porque eu tô fora do peso e tô com labirintite, então não dá pra ir muito. Entendi, entendi. Mas bota aqui, a gente vai daqui da palco que eu quero mostrar pra você. Obrigada, viu, Amaury? É o seguinte, começa a expor a Satuba, Casa Grande, sexta-feira, já anota na agenda. Aí o que a gente vai ter, Priscila? Marília Mendonça, que é a rainha da sofrência. Vai sofrer negativo, segura lá, Irma, que você vai ter que gastar energia aqui no parque de diversões. Ah, Priscila, mas eu não gosto desse negócio de brinquedo radical. Não tem problema, olha aqui. Nós temos passeio divertidíssimos, que é um passeio ao ar livre, com cavalos, carruagens. Ah, gostei disso. Mas e se eu vier lá com meu boy, quero uma coisa mais romântica? Vou te mostrar. Olha ali a roda gigante. Nada melhor do que o símbolo do romantismo com a maçã do amor, lá nas alturas. Ai, meu Deus, meu sonho. Agora, pra quem gosta de uma pegada mais radical, até que o Amaury tava falando, tem esse aqui, esse Freestyle, que praticamente te deixa como se estivesse dentro de um liquidificador, porque ele faz vários movimentos. Agora, Casa Grande, a menina dos olhos é essa aqui, ó. Essa montanha russa. Eu tô bem pequenininha, mas ela tem 17 metros de altura e 50 metros de comprimento. E ela faz um looping. Sabe como é que é? Sabe o que é um looping? É basicamente isso aqui, pessoal, ó. Linda! Fez esse looping e pronto, você pode correr aqui, nem maluca, aqui pelo parque, porque tem muitas opções. É brinquedo pra todas as idades. Só não deixa de garantir seu ingresso. Vem, que a sexta-feira começa. Quando você ficar de cabeça pra baixo, é porque o Explora Satuba começou. Casa Grande! Quem contratou Priscila Andrade, viu? Sempre aprontando na Explora Satuba 2019. Já chegou no ano passado na Explora Satuba 2018. Já chegou aprontando e agora reforçando o que veio. E veio pra se divertir também. Curta a rainha da sofrência, leva o seu boy pra roda gigante. Aproveite muito a Explora Satuba 2019. E não esqueça de trabalhar também pra mostrar tudo pra gente depois.